Música Eu consigo fazer esse tipo de fotografia usando o flash pop-up Pra disparar o meu flash com a foto célula Você pode tentar, tá? Mas geralmente não funciona Você precisa procurar no menu da sua câmera A opção de configuração do flash pop-up dela E você precisa colocar esse flash pop-up no modo manual No M, tá? Se você conseguir encontrar essa configuração Não são todas as câmeras que permitem Que tem essa opção Mas se você conseguir encontrar a configuração do flash E você conseguir tirar esse flash do TTL E colocar ele no manual Aí sim você consegue usar o flash pop-up da câmera Pra disparar o seu flash externo, beleza? Se você não conseguir, na configuração padrão Geralmente não funciona, tá? E aí sim, se você conseguir configurar Você consegue fazer essa foto Muitos exemplos então Vamos voltar aqui pros que deram certo, né? E ó, todas elas ficam Muito, muito nítidas, olha só Uma foto de estúdio com flash em ISO 100 Então, ó E nesse caso aqui Aqui eu tava movimentando a câmera Vocês viram ontem, né? Eu tava movimentando a câmera Aqui eu pedi pra Thais se movimentar E aí fica o rastro do movimento dela, ó Até aqui ficou um pouco, né? Não gostei tanto desses braços aqui Mas aqui já ficou melhor, ó Um pouco menos agressivo, eu acho, né? E aí aqui, ó Olha só como fica um contorno, né? Porque treme tudo Ó, mais movimento de corpo Essa daqui eu gostei bastante Eu acho que Uma das melhores até agora Essa daqui tá muito boa também Quando fica o rastro por cima do corpo Eu acho que não tem problema Fica até legal E olha a nitidez, né, galera? Vocês conseguem ver essa nitidez aqui no celular? Deixa eu ver se dá pra ver bem Dá pra ver bem a nitidez, né? Aqui eu acho que já tava em segunda cortina Olha só essa horizontal aqui Que legal que ficou, né? E essa daqui mais fechada, ó Dá mais nitidez ainda Como você fez as cores? É LED Bastões de LED Ó, aqui foi pra segunda cortina, ó Essas daqui eu gostei muito Né? Aqui quase não tem movimento Né? Mas a luz do fundo Ela ficou bem legal Tem uma sombrinha aqui, né? Que eu vi que alguém comentou Mas que eu até gosto Acho legal Ó, aqui foi aquelas que eu pedi pro Anderson Ir lá atrás e Mexer, né? Fazer um desenho aí E tava em segunda cortina Ficou essa marca aqui Mas achei legal Acho que é uma foto que super dá pra usar E aí a gente mudou o tipo de luz, né? Então vamos fazer o ensaio inteiro só com o tipo de luz A gente mudou E aí o que que tem aqui? Aqui já não é mais longa exposição, né? Aqui já não é mais esse tipo de foto Aqui agora a gente tá fazendo fotos com luz contínua somente Eu tenho as barrinhas de LED atrás E eu tenho a luz de modelagem do flash na frente Dá pra clarear um pouquinho Ajustar mais ainda o balanço de branco Mas é isso aí, ó Claridade, vibração É um tipo de foto já Que eu costumo fazer bastante, né? Eu sempre fiz muito essas fotos assim com É... Com as luzes coloridas de contra, né? E aqui Ó, a configuração aí pra quem gosta, ó A configuração 400 de velocidade pra não tremer, tá? Então eu uso o ISO 1000 mesmo É... Aí muita gente diz, né? Ah... Muita gente diz É... A gente... Podia usar o ISO mais baixo E baixar a velocidade É... Poderia colocar aqui 1 barra 100 E usar o ISO em 200 E aí as pessoas perguntam, né? Por que que eu não faço isso? Eu não faço isso porque eu preciso que a velocidade esteja alta Porque senão Eu vou tremer Vou ter muito tremido na minha foto E eu não gosto de tremido, né? Eu quero que a foto fique bem congelada Bem nítida Então eu preciso De velocidade alta Eu gosto de usar acima de 400 Então eu coloquei Eu prefiro usar um ISO mais alto Pra poder usar a velocidade mais alta É... Do que usar um ISO baixo e velocidade baixa Tá? Um erro que muita gente comete aí na minha visão Olha, essa daqui eu gostei muito Ficou muito boa Essas aqui também Essas horizontais Olha que legal que fica essa luz colorida, né? Dá um volume Dá uma graça pra foto Eu acho muito massa Isso aqui já não é light painting, tá? Ó, aí depois a gente foi mudando Aí eu puxei essas luzes que estão dando esse contorno aqui na Thay Elas estão posicionadas nas costas, né? De trás pra frente E aí aqui então eu Puxei essas luzes pra frente Desliguei a luz de modelagem Fiz as fotos só Com luz Colorida, né? É um tipo de foto já bem Conceitual Então assim É... Não dá pra... Você vai fazer um ensaio Você não vai fazer muitas fotos assim Porque... Pô, a pessoa tá azul e vermelha, né? É legal Mas... Algumas, né? Então vocês podem ver que eu fiz bem poucas aqui É... E depois eu fiz o seguinte, ó Eu não gostei muito Que ficou muito dividida essa cor aqui Eu achei que não ficou legal Aí o que que eu fiz? Eu puxei a luz azul pra frente E coloquei uma outra vermelha do lado direito Aí ficou contornos vermelhos com luz azul na frente Aí eu gostei, ó Principalmente quando ela vira o rosto aqui, ó Essas aqui eu gostei muito ISO 1600 500 de velocidade 1.8 de abertura Tá? Já são fotos que não ficam tão nítidas assim Quanto as outras Mas ainda é super aceitável, ó Super aceitável, né? Muito bom ainda Essa aqui, inclusive, tá bem nítida Né? E aí, por último, a gente voltou Pro flashzinho tradicional aí ISO 100 Luz frontal Me conta nos comentários aí Se você vai tentar fazer Se você entendeu como é que funciona, né? E qual tipo de luz que vocês mais gostam Isso é interessante também Me diz aí Alguém balançou os LEDs? Em alguns momentos sim Mas nessa foto aqui, por exemplo Ó, não Nessa foto aqui eu balancei foi a câmera, né? Que dá praticamente o mesmo efeito Fotos assim Você ainda edita alguma coisa no Photoshop? Esse aí é seguidor novo, né? Seguidor novo Fotos assim como? Você tá achando a foto muito boa Já que não precisa de edição? Não A gente edita Tudo, né? Tem todo um processo De edição aí Dentro do Lightroom Dentro do Photoshop Pra deixar isso aqui ainda melhor Vocês estão vendo a foto original Essa foto ainda vai ser trabalhada, tá? Todas essas É tudo original Essas fotos aqui, gente, hein? Não tem nada, ó Nada de edição, ó Vou puxar aqui o Lightroom Pra vocês verem, ó Tá tudo zeradaço, ó Nada, 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 nada Nem balanço de branco Eu fiz o balanço de branco Tá o da câmera mesmo Todas as fotos sem edições Mas não rola uma configuração dessas Numa câmera que não aguenta, né? Esse tipo de foto aqui Você faz com qualquer câmera Não tem câmera que não aguente Porque o ISO é 100 aqui ISO 100 Ó, digo mais Se você tem o flash Claro, né? Você precisa ter o flash e o LED Pra conseguir ter as luzes, né? Então você tem que ter o LED Tem que ter o flash Mas em relação ao equipamento Que você vai usar pra fotografar Essa foto aqui Dá pra fazer Com qualquer equipamento E com uma lente 18-55 Porque você tá usando o ISO 100 A limitação, geralmente Das câmeras Dos equipamentos mais de entrada É o quê? É você não poder usar Um ISO mais alto Quando tem pouca luz Porque granula demais Nesse caso aqui O ISO tá 100 Então você consegue fazer isso Com uma Canon T100 Com uma T3i Com uma T5i Uma T6 Qualquer câmera Qualquer câmera Porque o ISO é 100 E a abertura tá 8.0 Então você consegue fazer Até com uma 18-55 Isso daqui É só você Colocar o flash na frente Os LEDs no fundo Baixar a velocidade Fazer o movimento da câmera Com um LED somente Seria possível? Sim Com um LED somente Com certeza seria possível Você vai ter Um tipo de rastro Só daí Mas não tem problema nenhum Vamos ver se tem alguma Aqui que pegou Só um rastro A vermelha Aqui é só um LED Tá? É um flash E um LED E digo mais Com uma T6i E uma 18-55i Você consegue praticamente Essa mesma nitidez Aqui Tá? Que é ISO 100 Galera No caso A baixa velocidade Gira os LEDs No caso Pode ser Mas ontem O que eu mais fiz Mesmo Foi movimentar a câmera Tipo Quem viu Viu né Eu pegava a câmera Tirava a foto E fazia assim Porque aí Eu ficava passando Aquele LED Ali no quadro O LED Estava parado Mas aí Eu fazia o movimento Aqui Às vezes Eu fazia o movimento Assim Às vezes Eu fazia Assim E Às vezes Eu fazia Meio aleatório Mesmo Que tipo de modificador Você usou Usei um softbox Bem comunzão Mesmo Softbox Tamanho Cerca de 80 cm Flash mais LED Uma combinação Que A gente quase Não vê Que não é tão Simples Como eu falei Mas não é tão difícil E a maioria Eu acho que A galera Acaba que não Consegue fazer isso Não sabe né Ou nunca tentou E aí a gente Usou só LED Também Usamos dois misturados Depois só LED Só luz contínua Só LED colorido E só flash Só flash Como manter o foco Nas fotos Com segunda cortina Então Não tem Não teve muito Problema com foco Porque a abertura Estava 8.0 E a abertura Em 8.0 Ela Ela pega foco Em quase tudo Então não deu problema Agora se você For usar uma abertura Grande Aí vai dar problema Qual a lente Rafa? Eu usei aqui Em todo o ensaio Eu usei uma 50mm 1.8 Show de bola Então galera Muito obrigado E é isso galera Tamo junto Do São E é isso recherche Vamos ver Vamos ver Obrigado.